E será que a segunda temporada de Kanô Jô Katsumatsu é tão boa quanto a primeira, ou será que é uma segunda temporada decepcionante? Vem comigo que no vídeo eu já vou trazer a crítica da segunda temporada de Kanô Jô Katsumatsu. E chegou ao fim a segunda temporada de Kanô Jô Katsumatsu, ou como é conhecido aqui no Brasil, Hentia Girlfriend. Na verdade, como é conhecido aqui no Brasil, é Namorada de Aluguel, porque o mangá saiu aqui no Brasil e esse foi o nome que eles deram para a obra. Um anime que, quando ele saiu a primeira temporada, ele me agradou muito. Ele me agradou muito e me chamou atenção pela premissa diferente, pela ideia diferente que normalmente as obras japonesas de romance traz. Porque é uma premissa onde conta a história de uma menina que participa de um aplicativo onde ela é uma namorada de aluguel. E aí alguém pode alugar ela e passar um dia com ela, ter um encontro com ela e ela ganha dinheiro a partir disso. E o menino resolve alugar ela e a partir daí desenvolve a história. A premissa é diferente para obras de anime, porque se você for ver como funcionam os romances, a maioria deles, para não dizer quase todos, se passam no mesmo ambiente, com personagens muito parecidos, com premissas muito parecidas. E isso acaba, óbvio, criando uma saturação para o gênero. E qual que é a premissa parecida? Aquela ideia do anime que se passa na escola, que sempre tem aquela menina que é super popular contra o menino que não é super popular. Eles acabam se apaixonando, sempre tem o mesmo grupo de amigo, que aquele é meio que um é mais quieto, mas o outro é super mais explosivo. A menina também tem sempre as mesmas amigas. Então, fica meio que um clima que fica mais dependendo de qual anime vai conseguir desenvolver melhor esses personagens. Porque no fim das contas, animes de romance, o que importa mais do que a história, são os personagens funcionarem muito bem. E aí, com isso, eu gosto que, primeiramente, Hentia Girlfriend, ou Kanô Jokatsu Máxima, ele tem sim uma premissa que na primeira temporada, pelo menos é diferente do que tem o padrão. E segundo, tem personagens que funcionam muito bem durante toda a temporada, que a gente conhece muito bem, que a gente gosta deles, e que faz querer com que a gente acompanhe a história deles até o fim. E eu acredito que aí está a alma da obra, porque se não fosse por esses personagens, a segunda temporada não iria funcionar pra mim. Porque a primeira temporada, como eu falei, ela conseguiu me prender pela história. A história conseguiu me deixar interessado pra saber como eles iriam desenvolver essa premissa como um todo. E eles desenvolvem até que muito bem. Nessa segunda temporada, parece que as coisas não fluem muito durante a temporada como um todo. Tanto que a parte da Shizuru funciona muito mais que a parte do Kazuya. Porque a Shizuru, a parte dela que desenvolve a parte da família, a parte da avó, a parte de como ela cresceu, essa parte é a parte mais legal da temporada pra mim como um todo. Porque é uma parte que a gente conhece mais da personagem, é uma parte que você vê que a história tá mais viva, é a parte que a história funciona muito bem. Já o Kazuya, ele fica muito na mesma repetição de fatos, parece que a história dele não evolui muito, as premissas que dão pra eles, parece que não é super interessante, não faz com que o personagem cresça durante a temporada. Então, é por isso que eu falo que os personagens eram tão importantes pra essa segunda temporada funcionar. Porque a história não tava andando muito, parece que os conflitos estavam muito repetitivos. E é por isso que eu relogio muito o núcleo da Shizuru, porque é um núcleo que funciona muito bem, já o do Kazuya não funciona tão bem assim. Mesmo assim os personagens são interessantes, a ponto de fazer com que a temporada não fique chata, arrastada, maçante como ela poderia ficar. Pra mim os personagens são bons, e eles são cativantes a ponto de fazer com que eu queira ver o anime como um todo. Eu não vi o anime semanalmente como o anime ia lançando, eu assisti os 12 episódios de uma vez, e eles fluíram muito bem. E isso é outra vontade pra mostrar como os personagens são marcantes e como a obra funciona bem. Porque animes de 12 episódios, na sua maioria, são animes que funcionam bem, mas que eles, muitas vezes, acabam sendo esquecíveis. Porque animes de 12 episódios, você assiste muito rápido, e muitos deles acabam muito rápido. Claro, isso não é uma exclusividade. Mas tem muito mais animes ruins do que bons com essa quantidade de episódios. Por quê? Porque ele, já que é uma coisa muito rápida, uma aventura muito rápida, dependendo do gênero, você pode ver que as premissas são muito rápidas, algumas histórias são mal desenvolvidas, mal construídas, e não é nada que acontece aqui. Aqui, pelo menos, os personagens funcionam bem, fazendo com que você queira ver as próximas temporadas. Então, eu só tô me repetindo aqui, pra deixar bem claro que o que faz com que essa obra funcione bem, e a segunda temporada funcione bem, são os personagens. Como eles são interessantes, e como é bom ver eles em tela. Como me cativa pra querer ver mais. Tanto que eu terminei a terceira temporada, com vontade, a segunda temporada, com vontade de ver a terceira. Com vontade de saber o que vai acontecer a partir daqui. Pra mostrar como que o anime funciona pra mim, apesar de eu saber que ele não é o melhor do mundo. E apesar de eu saber que se eu fizesse uma lista de animes, ou mangás de romances, eu sei que ele não estaria nem perto do top 10. Mesmo assim, é uma temporada que funciona bem pelos personagens, funciona bem pelas premissas, pelos alguns episódios, que são meio episódicos, aquela ideia que um episódio começa e termina dele, que tem um certo grau de diversão, são 20 minutos que passam bem rápido, passam voando, você não sente os minutos, e você ainda tem a parte técnica que também funciona bem. Que eu acho que a parte técnica, ela resume bem o que eu falei até agora desse anime. Que ela não é espetacular, ela não é a melhor coisa do mundo, não tem aqueles visuais marcantes, algo que vai mudar, que você vai querer ver e rever, como acontece em outras obras, mas tudo funciona perfeitamente bem, sem ser nada espetacular. A trilha sonora é boa, desde a parte de dentro do anime, como abertura e encerramento, e ela não é a abertura mais marcante do mundo, inclusive a abertura da primeira temporada, é muito mais marcante que essa, eu gostei muito mais, mas a trilha sonora dentro da obra funciona bem. A animação, ela não é a mais fria do mundo, a mais detalhada, mas ela também funciona bem, para esse tipo de obra, ela não é uma coisa que, que acaba sendo, destoando, que fique ruim em tela. O mesmo vale para a parte da coloração, a parte para ver como eles, a parte da animação como um todo, a coloração, e até na parte da direção, são uma direção que também funciona bem, mas também não tem nada de revolução, nada de diferente, nada de novo, um cara que tenta ser inventivo, que chama a sua atenção, que você fala, nossa, essa cena aqui em direção foi fantástica. Não tem, mas é o que eu falei, tudo na parte técnica, combina perfeitamente com a obra, que é uma obra boa, para você passar o tempo, é uma obra que você assiste os episódios, se diverte, gosta dos personagens, mas você não fica pensando sobre ela, ela é um bom entretenimento de 20 minutos, ou no caso, de 12 episódios, caso você queira maratonar. Se você estiver procurando isso, eu acho que esse anime é feito para você, ainda mais se você gosta de gênero de romance, que vai com certeza, te agradar muito de modo geral. E como eu falei, eu estou falando tudo isso, e parece que eu não gostei do anime, eu gostei da segunda temporada, e que eu falei, a parte da Shizuru é muito interessante, inclusive eu queria que mais um anime, tivesse mais coragem, de explorar mais os personagens, como exploraram ela aqui, porque se explorar, eu vejo que tem um potencial gigantesco, porque a gente que está assistindo a obra, já se preocupa com os personagens, e os personagens secundários, se der mais camada, mais desenvolvimento para ele, eu posso ter certeza, que o anime, ele vai crescer muito como um todo, e pode sair inclusive, de ser um anime só, divertido, gostou de assistir, mediando, para um ótimo anime de romance, que vai marcar a vida de muita gente, assim como muita obra de romance, que é mais profunda, que trabalha melhor os seus conflitos, a sua história de modo geral, consegue fazer, mas tudo assim, é um anime que com certeza, eu recomendo que você veja ele como um todo, principalmente se você gosta, do gênero de romance, porque se ele não é fantástico, pelo menos ele consegue entregar, tudo que ele planeja, tudo que ele planeja, tudo que ele se propõe, de maneira muito competente, concluindo, Kanô Jokatsu Massa, é um anime que como eu falei, ele entrega tudo de forma muito competente, você pode ser que não tenha nada, de mais fantástico do mundo aqui, mas é uma obra que tem uma história, que funciona bem, uma parte técnica que é boa, que é bem feita, desde a parte da animação, passando para a parte da trilha sonora, e como funciona a direção, e até chegar nos personagens, que aí sim, é a melhor coisa da obra, são a parte mais cativante, e que fazem com que os 12 episódios, passem voando e funcione muito bem, não acho que se você for assistir, você tem que esperar o melhor anime do mundo, mas é um ótimo anime para passar o tempo, e até por isso eu deixo como uma recomendação, até porque eu gosto dela, e eu quero que tenha mais tempo para ela, então eu deixo como recomendação, assistam para ter mais temporadas, e por isso que eu fecho o Kanu Jokatsu Massimo, com uma nota 7 de 10, curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, e aí, o que você achou da segunda temporada de Kanu Jokatsu Massimo, que nota você daria para ela? Comenta aqui embaixo, e eu volto, no próximo vídeo.